Aí, ô Playboisinho, vai perder hoje, hein? Vai trocar de óleo, enferrujado. Isso é o fim do que eu posso ser, isso é o fim do que eu posso ser. Isso é o fim do que eu posso ser, depois que eu posso ser. Eu rather wake up next to a stranger than wake up next to you. É a sua weekly routine que me confuses. É a sua vez que eu posso ser, depois que eu posso ser, depois que eu posso ser. É a sua vez que eu posso ser, depois que eu posso ser, depois que eu posso ser. É a sua vez que eu posso ser. É a sua vez que eu posso ser, depois que eu posso ser, depois que eu posso ser. É a sua vez que eu posso ser, depois que eu posso ser. Eu posso ser.